Um pouco a calçada e outro metade da cabeça aqui no meio da pista. Ah, então ele tava um pouco achumbado, não? Ele tava deitando aqui, mano. Deitado. Aí riam dois carros. Aí eu ainda gritei ainda, parece que os carros não viam, né? Aí eu acho que o carro tá pro cima da cabeça dele, mas ele morreu, dois carros morreram. Olha, a informação que a gente recebe aqui nesse momento é de um acidente na Avenida Fernando Estava. É que este jovem que tá sendo socorrido aqui pela equipe do SAMU, ele se encontrava deitado aqui, certo? Em uma das vielas aqui da Avenida, né? Quando acabou sendo atropelado por um veículo desconhecido. O veículo não chegou a parar não, né? Não, não. Posso aí voar daí. O veículo atropelou mesmo e saiu em rumo ignorado. Foi chamado aqui uma equipe do SAMU, certo? Pra poder imobilizar o rapaz e conduzir até o Hospital Santa Casa. Nós estamos acompanhando aqui o resgate do pessoal do SAMU. O curioso bate em foto. O rapaz tá sendo agora colocado dentro da viatura do SAMU e vai ser conduzido até o hospital mais próximo aqui do local. A gente percorre portando ruas e avenidas da cidade de Sobral, levando as principais informações. A gente vai tentar pegar o nome dele aí. Você tem o nome do rapaz aí, não? Não tenho o nome não, irmão. Nem o primeiro nome, né? Não tem nada ainda, viu? Pronto, obrigado aí. Aí, isso aqui ela tem, ó. Pronto, eu não vim aqui perguntar o nome dele aí. Ei, você tem o nome dele aí, tem? Tem alguém conhecido dele aí, tem? Hã? Alguém conhecido. Aí, ó. Tranquilo, ó, estamos indo pra chutar caso com ele. Certo? Vamos tirar aqui que o movimento tá muito interessante. Qual que aconteceu? Pronto aí, o pessoal... Valeu aí, o pessoal do SAMU. Tá retirando aqui o rapaz do local, levando para o hospital. A gente vai tentar aqui localizar o nome dele. Para a gente passar as informações para os nossos amigos e internautas. Mais um acidente na cidade de Sobral. Robério Lima no detalhe da imagem.